Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Paragon terá de esperar, e esses helicópteros de rescate ficam destruídos Vai ver em aparência ele vai se destruindo É foda né miga Pra caça arrombado O helicóptero ta indo pra onde? Mas você ta ai só Open Homem-Aranha é muito forte migo Falei Era só você tacar esse helicóptero pra cima que ele deixa a arma Cara é muito feio Vou botar medo nos inimigos Ele não muda porra nenhuma com esse rage né Nem puto ele fica Ninguém muda Ninguém fica puto nessa pose Puta que pariu Caralho puxa Queria que ele fosse pra cima dos caras Putz achei que tinha explodido enquanto eu do preto Ai desgraçada O pessoal só ataca esse também Porque se atacasse os dois eu não conseguia proteger O outro ta como? Ai agora é o segundo Ah é um de cada vez É senão não tem como amigo Helicóptero helicóptero Deadly Venom Ah ele vai enfrentar aquele Venom da Razer Cadê o Eddie Brosca? Uel 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 Você é o Eddie Brosca Eu já vi você antes Eu não sou o cara que você viu antes Vamos te dar um pau porra Oi Oh que zica Oh diddly venen É aquela teia com Teia neon Muito mais zica do que a do caralho Olha irmão Eu também tenho seu porra As teias ficam um tempinho grudando no teto invisível Vem cá vem cá Não desaparece na hora Ah David é verdade Nossa fodeu tudo Peguei Olha só que luta arachmídia Oh que porrumbado Não Toma Nossa Peguei ai seu puto Caralho tudo explode Final do Homem Aranha 3 ai Dá pra tacar ele pra fora Pra quem não assistiu Tem que tocar um sino nele Toma Eddie Brosca da Razer enfrentou o Homem Aranha Ai ele grudou em mim Não toca não Toma Ah Quero levantar ele pra tacar ele Ele é grandão né Você não consegue agarrar Não consigo mas ele ta defendendo ai Sei lá que bosta que ta fazendo Não não irmão Utss Vai me tacar no letreiro Utss Chaves caindo Ó Yes Over Ele fala isso em outro jogo também Eu precisava fazer o agarre Ah Olha que ele me matou do jeito foda Vai me lamber Ah Tudo isso Até censuraram ali aquela parte Que foda Vem cá Vem cá Vem cá Porra Vem que seu caralho É Agora você ta assustado Fosso eu vendo volta pra casa depois dessa pose Toma Olha ele desviou Toma 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 Replay Se fodeu ai né minhas teiascas Combucionou Vai atirar, vai pegar nele e ele vai virar Aí ó, que mongo Fez igual a Electra Acho que é a Paragon essa menina Que ela tá fugindo dos É, dos cientistas e eles pegaram ela E transformaram ela no Wolverine 2 Olha o Tachumana Ele nem tá nesse jogo Tá sim, ó Aí ó, como sempre Cabeça de teia não é confiável Falou seus putos Faleu gente, fiquem com o Chris Evans That's gross